O Leis acabou de um tempinho, tem gente da nova geração que não teve esse contato direto igual a gente teve, eu queria que eles tivessem se manipulado assim, da trajetória do Leis, como é que foi montar o site, depois a ideia de ter o banco de dados, né, de espadrinhas femininas, como é que foi essa questão de ter os eventos, né, foram três eventos. Como é que foram, como é que foram a questão dos eventos, o que você pegou a experiência sua do Filipe nos eventos do Leis? É engraçado falar assim no novo geração, que realmente é, que eu vou ver assim, as padrinistas, hoje eu não tô tanto fora, porque a gente pegava assim, diariamente, né, aí às vezes ficou assim, poxa, essa menina que eu não conhecia, aí antigamente a gente já tava leis, antes da menina sacar que ela ia pra uma super padrinista, a gente já tinha sacado. É, então, amiga, vamos falar com você, eu acho que tem potencial, mas é engraçado isso, eu tava, inclusive, revendo os vídeos do evento, essa semana, ela veio mostrando pra mim algumas coisas, e é muito legal você saber como o Leis, o que o Leis virou. Começou como? Vamos falar de mulheres fazendo padrinho? Vamos falar de mulheres fazendo padrinho, vamos ler o padrinho, o que o Leis fez, vamos escrever o que a gente achou. Simplesmente. E disso tô passando pra, tipo assim, críticas mais, maiores, vídeos, documentários. É, a gente vai sentir uma necessidade, é engraçado que eu acho que o Leis e a história das mulheres, dos padrinhos, acho que são a gente em BH, porque é onde a gente tava atuando, acho que foi caminhando junto. Posso dizer assim, então, à medida que essa história foi se aprofundando, o Leis também foi se aprofundando. Então, é, a gente começou desperteciosa, nesse álbum, a Saoyama, a Leis e a Samanta. Ela começou a trabalhar muito com os padrinhos, teve que sair, né, por conta de trabalho. Eu acabei entrando, aí, com essa visão de jornalismo mesmo, né, críticas analíticas. E aí, sabe isso, quem eu falou, nem um quadrinho de mulher, gostei. E a gente acabava lendo esses quadrinhos de quadrinhos só de mulheres. Porque, por vários motivos, né, principalmente por causa deles. E aí, à medida que isso tava acontecendo, acho que o Leis foi precisando demais, a gente tava falando mais, igual, Acontecia FIC, e a gente tava sempre encontrando as meninas pós-FIC no bar, pra poder falar do evento. E isso foi crescendo aí, foi quando a gente teve a ideia de fazer, realmente, um evento. Então, daí, a gente tá falando de todas as mulheres aqui, a gente não faz um evento sobre isso. E a gente fez o primeiro evento da América Latina sobre mulheres magrinhas. Essa questão da gente falando sobre mulheres, a gente vai entendendo a raiz de alguns problemas. Poxa, por que a mulher não leia pra um quadrinho? É porque ela não tem tanto acesso? Ela não tem acesso por quê? A escola não tá auxiliando nesse tipo de leitura? A escola não tá assistindo nesse tipo de leitura por quê? É porque o professor que não tá interessado, não sabe como usar? Então, assim, e a criança, ela não tá interessada por quê? Porque elas não têm, realmente, uma aula sobre quem é quadrinho. Então, a gente foi tentando fazer essa desconstrução, né, Ruth? Que era esse o problema. E aí, a gente, poxa, é tão bom. A gente fez o projeto Pati, que é a hora dela fazer sobre a criança, em análise longe de 50% de BH. A gente fizemos na Bahia. Fizemos um evento, além daqui, fizemos um evento encontro latino-americano. Não sei, a gente falou assim, mulheres que fazem em Paris, que estão aqui do lado. Que é Chile, né, Colômbia. Tipo assim, mulheres que estão... A gente não conversa muito também, né? América Latina, assim, no Brasil, não sei, pelas barreiras linguísticas. Mas tem artistas muito fóruns aqui do lado, que a gente também não fala. Nós falamos das protagonistas. As protagonistas falam, sabe? E também, depois, fomos em São Paulo, fizemos um evento maracanto também. A questão de fazer essa imensidade histórica das mulheres que falam em Paris. A gente fez uma risca sobre tudo que distribuiu isso. E aí, a gente viu que era tão importante que nós fizemos um encontro pra lançar a risca, que nós chamamos... Então, nós fizemos esse mini-evento com a Ciência aqui em Belo Horizonte, nós trouxemos ela. E depois, no nosso último evento, que foi lá em São Paulo, nós também... Daí nós levamos a Kral, a Cissa e... Dá só uma parte de quem quer a Kral, quem quer a Cissa e o pessoal da nova geração. A Cissa foi publicada na Folha de São Paulo durante 20 anos em tirinhas sobre... Chamada o Cato, que era uma tirinha política. A ditadura Kral também publicou. Rodaí, né? Ela também publicou nessa época, participou do Pasquim. Então... São mulheres que atuavam assim, bem antes. Só que essa é a questão. Eu acho que funciona muito pra gente, porque a gente tem um pouco do jornalismo. Aí, o jornalismo entra com uma ajuda, assim, né? Eu ia todos os dias, ministro, para a biblioteca. Caçar mesmo, com um pão. A Mário Fechado, que eram as publicações antigas. A Simone, o Samuel, lá abria pra mim, pra eu poder caçar. Então, eu achava muita coisa que... Mulheres sozinhas, mas que não levavam o nome. E um negócio que eu achei muito legal... Eu esqueci de obrar o nome dela agora. que é uma roteirista que vocês entrevistavam na risca, que escrevia histórias de decor. Ah, sim. E eu achei isso sensacional, porque a gente está muito acostumado a pensar... Realmente, mulher fazendo padrinho feminino, mesmo padrinho antigo. E era aquele tipo de padrinho de Deus nos anos 60, nos anos 70, né? Então, assim, é legal você ver uma pessoa pioneira fora do gênero que as pessoas acabam meio que vinculando as mulheres. E é igual isso que a gente falava. Muita gente não assinava. Tipo, as irmãs Jussani, que era fazer padrinho italiano de terror. Elas vão fazer padrinho italiano. Já bolinha aqui. É, vão fazer mais velha já. Só que elas não assinavam o nome delas, porque ninguém vai comprar. Pua senhora fazendo parte do terror aqui, né? Uma sociedade mais estranha. Mas, também, as mulheres que a gente ouviu lá, né? No nosso evento, tudo. Gente, era difícil. E foi quando o leite, foi só difícil que as mulheres estão publicando com a vida. Imagina essas mulheres. Se essa mesmo fala da experiência de publicar no jornal. Como você quer aviso. Não é fácil. Então, a gente precisa falar desse assunto mesmo, porque senão a memória se pode. E, assim, eu sinto muito, às vezes, pela Saab, ter que fundar a oportunidade física, por exemplo, né? Que é uma revista legal para a gente abordar esses assuntos. Porque a gente não vê interesse de mais ninguém fazer isso, sabe? E isso é um pouco chato, assim. Só que é um trabalho, né? Um trabalho de ser numerado, de ser... Imagina, já estava todo dia antes para ir na biblioteca, lanche, papapá. Então, assim, a gente precisa trabalhar em todas essas coisas. E, infelizmente, vai ser mais interesse, assim, das pessoas que estão no editário. Inclusive, assim, a gente fazia isso, mas a gente não é economista, né? É, exato. Então, assim, falta muito interesse da galera da área de produzir, sabe? Depois que o Ledes acabou, você vê que... Não teve nenhum trabalho que fez esse tanto de coisa que o Ledes fez. Não. Porque, gente, é loucura. É, não é isso, assim. A gente era doida. Tirava noites, editaram... Prazer mesmo, por gostar muito de quadrinhos, né? Porque nós, antes de tudo, éramos leitoras de quadrinhos. O que a gente fazia? Porque se você for parar, porque eles falaram tantas coisas que a gente fez, sem ganhar nenhum dinheiro... Não era... era uma parte da nossa vida, né? Você tem noção, assim, do impacto que o Ledes teve? É, no Enem saiu um quadrinho da de Loyola e tá lá o crédito Ladies Comics. Ou seja, a pessoa foi no site procurar um artista, né? Deficiente, no caso dela, né? Agora, pelo Enem, aí você vê, assim, que a gente parou com o Ledes, mas, nossa... Uma coisa que a gente quis fazer foi manter um site lá. Porque ele é uma fonte de pesquisa, né? É uma fonte de pesquisa. Então, quando você fala do impacto, não sei. A esse ponto, mas, realmente... Muitas mulheres que faziam... TCC, gente que tava pesquisando coisas, usava o Ledes, né? E tem muita parte disso, porque eu acho que... E o Ledes? É assim, né? Eu sou cria do Ledes também, né? É... Ai, o impacto! Ai, o impacto lindo! Pois é. E, assim, foi super importante, porque, por exemplo, eu cheguei aqui e eu não conhecia nada, né? Assim, encostação, quadrinhos, tava correando, realmente. Não era uma coisa que a gente tinha contado. E aí, quando eu cheguei, tava... Tinha acabado de encerrar a campanha, tá? Assim... E aí, aconteceu. E eu participei do evento e tudo. E foi, tipo, super importante aquele momento. Porque foi que meio que abriu um leque, assim, de possibilidades de atuação, assim. Você vê que já tem outras meninas fazendo, a gente inspira mesmo a fazer, assim. Acho que o Ledes mais fundamental, além dele ter se tomado uma referência, foi de ter inspirado muita gente a produzir também, assim. Porque a gente acabou conhecendo, por exemplo, não conhecia o mercado gráfico, a partir do Ledes. Eu vi, tipo, as meninas na feira. Foi surgindo ideias mesmo. E depois a gente acaba se conectando, né? Acabou tendo essa conexão entre mulheres. Que é uma coisa, assim, que eu acho que leva os cenários além, assim. O Ledes tinha uma preocupação com os eventos, que eu acho que levou a mais. Depois os outros eventos que acabaram fazendo, né? O FIC e tal. Mas a gente já tinha... Como a gente já era... O público já era mulher. Ele já era... Né? As pessoas que trabalhavam no estado, eles já eram só mulheres, as nominadas. Então, a gente falava no assunto, né? Os quadros, claro. Mas a gente tinha uma preocupação de falar de tudo, né? Negócio com as percussoras, quem começaram. A gente tinha preocupação de falar do parente de amor. Entendeu? De pegar tráfico, né? Da atuação de cada mulher. Então, peraí, tem quadranistas que fazem tudo. Mas também tem as quadranistas. Também tem, né? A gente faz o mesmo, né? Oficina de produção. Eu faço o meu vizinho. Além dos eventos, também a gente fazia... A gente fazia... A gente chegou fazendo documentários também. Eu gostaria de ver o que eu ainda acho. Todo evento, o segundo evento mesmo. Todas as mesas foram gravadas. Tá tudo disponível, né? Eu tô. Tensei com as mesmas... EuAre. Legenda Adriana Zanotto